O programa a seguir é livre para todos os públicos. Para fazer mais um vídeo para o canal Pedro Alves Produções, mostrando aí para vocês o making of de um vídeo que a gente gravou esses dias agora com as convidadas especiais, a Luciello mais a Tamires, o vídeo sobre a torta na cara. Valeu Jesus! Eu queria trazer aqui para vocês o making of desse vídeo. Então sem mais enrolações turminha, vamos aí ao make of, make of né, make of, make of do vídeo torta na cara, desafio da torta na cara, é com vocês. Eu queria trazer aqui para vocês o making of the world. Vem confundir Vem comigo, vem que eu te ensino como tudo é lindo, a dimensão é que te chamas, o meu nome é Poliana. Vem com o mundo de fantasia, onde as flores estão regadas de alegria. Vem com o mundo de fantasia, onde as flores estão regiões, a gente vai trazer aqui para vocês o making of the world. Tem um azul Tem um branco E o outro é O celular ia caindo dentro do prato de chantilly A gente está só esperando as meninas As convidadas especiais Do canal de tudo Com o Luciano e Silva São minhas vizinhas aqui São 5 casas se não me engano Chega na casa dela É lá para ali Vem com lá A casa dela saia no ramo dali Eu mandei a mesa para ela, mas ela estava sem a internet Dizendo que já estava tudo pronto E o meu sobrinho está ali Jogando joguinho E a minha sobrinha está ali Assistindo o vídeo no celular E foi ela que fez o creme de chantilly Ainda agora estava comendo o creme com bolacha Tamires Qual a maior youtuber feminina do Brasil? Virtube Creio que não Errou! Ai que burro Dá zero para ele Pode falar E a Kéfera Nunca nem vi Nunca nem vi não Kéfera tem A Kéfera é a maior youtuber feminina do Brasil Na novela As Aventuras de Poliana Não assiste Qual atriz interpretou a personagem Poliana? Dá para repetir a pergunta? Sei não Não Na novela Carrossel Qual atriz interpreta a personagem Maria Joaquina? Não sei Quem foi? Não sei E é isso aí turminha Esse foi o vídeo aí mostrando os batidores do vídeo Torta na Cara Desafio da Torta na Cara Se você gostou desse vídeo turminha não se esqueça de deixar o seu like E se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as novidades que foram postadas por aqui E o vídeo ainda não acabou não turminha Após a despedida Nós vamos ficar aí com as melhores imagens do vídeo Desafio da Torta na Cara Se vocês quiserem assistir o vídeo completo vai estar aqui na descrição desse vídeo E também lá no local dos comentários E muito obrigado turminha por ter assistido mais um vídeo aqui do canal Pedro Alves Produções Tchau para vocês E fique agora com as melhores imagens do vídeo Desafio da Torta na Cara Com as convidadas especiais Tamires e Luciele Uhul Se aquela festa não vai mais rolar Já que seu pai resolveu não deixar Eu vou pra frente e despeio sozinha dançar Eu vou pra frente e despeio sozinha dançar Eu vou pra frente e despeio daquele filme você não vai ver Porque a sessão tá lotada a fazer o que Que tal pegar um bom livro na estante pra ler Passou pra ler Passou pra ler Assim qual é Deixa o ai Até a mesma Quem foi? o que foi? O que é que você gosta do marco? O que é que você gosta do marco? Amor! A gente vai improvisar Jogo do contente, tente, tente, tente Tente ver o mundo pela minha lente Pra viver a vida assim, além da lente Eu já parei um show Jogo do contente, tente, tente, tente Tente ver o mundo pela minha lente Pra viver a vida assim, além da lente Tente ver o mundo pela minha lente Tente ver o mundo pela minha lente